Kids, tudo bem? Hoje nós vamos ter a aula assim, tá? Com o áudio e o livro, tá bom? Então, open your book on page 13. Vamos ver quem lembra qual é o número 13, página 13. Já que já abriram na página 13, vamos lá. Read and answer the questions. Leia o texto e responda as perguntas. Então, nós vamos ver aqui, ó. Os amigos conseguiram fazer o convite de aniversário da festa surpresa de Michael. Tá aqui, ó. It is a surprise party. Michael's birthday is on. Aí vem a data, o dia. Saturday, June 22 at 4 p.m. 4 da tarde. Don't be late. Não se atrase. Michael Jones's house. Aí vem o endereço da casa do Michael, porque a festa surpresa vai ser lá. Nos Estados Unidos, você coloca primeiro o número da casa, depois você coloca o nome da rua. Aqui no Brasil, não, né? A gente mora, eu moro na rua tal, casa tal. Lá, não. Primeiro é a casa, depois é a rua. Então, ó. Michael's Johnson's house, 17 Main Street. Isso aqui, ó. RSVP. É uma palavra em francês, tá? Que eles costumam colocar isso. Eu vou explicar por quê, ó. Responder, sivo plé. Por favor, responda. Confirme, tá? É pra confirmar se a pessoa vai ou não vai à festa. Kindly reply before June 16. Por favor, responda antes do dia 16 de junho. Por que tem que ser bem um pouquinho antes? Pra pessoa poder saber quanto vai comprar de refrigerante, quanto que vai comprar de comida, certo? Se vai ter lembrancinha, quantas lembrancinhas vai precisar fazer, pra não fazer de mais nem de menos. Então, quando você vai a uma festa, é muito importante você confirmar sua presença, tá? Se você vai ou não. Então, vamos lá. Logo abaixo, agora você vai responder essas perguntas aqui com relação a este convite de aniversário, tá bom? What is this text about? Why do you do think so? Então, sobre o que que fala este texto aqui? Aí você vai marcar um X. Então, na C é quando e que horas, tá? E na D é onde. What is his address? E você coloca aqui o endereço da festa, tá? O local do aniversário. Muito fácil, não é? Vamos para a próxima. A próxima página, na página 14, você vai criar o seu convite de aniversário. Aqui, ó. For é para quem você está enviando. Date é a data. Time é a hora, ok? Aqui, location é o local, é o endereço. E você vai colocar aqui até quando pode responder. Vai depender da data que você coloca aqui. Por exemplo, se você colocar aqui, ó. É 20 de julho. Então, a pessoa tem que responder antes dessa data, né? Para você poder se organizar e se programar, ok? Muito fácil. Depois, quem quiser pode colorir, tá legal? Já que é um convite de aniversário, eu acho que fica legal você colorir. Aqui, ó. Brand teasers. Agora é tipo um joguinho, tá? Você tem que adivinhar essas charadas aqui. Resposta dessa e dessa. You can eat me in the evening, but you can't eat me in the morning. Who am I? Você vai ter que adivinhar aqui. É uma refeição, tá? Já estou dando uma dica aqui. Aí você vai colocar aqui. Johnny's mother has four children. April, May and June. What's the name of the other one? Então, a mãe do Johnny tem quatro filhos. April, May and June. Ele quer saber qual é o outro filho da mãe do Johnny. Muito fácil. Aí você vai colocar o nome do filho dela aqui. Isso é uma diversão, gente. Próxima página. How are birthdays celebrated in Brazil? Como os aniversários são celebrados no Brasil? Como a gente celebra o aniversário aqui, gente? A gente marca um lugar, não é? Num dia. E nessa festa tem o quê? Tem música, né? Muitas vezes tem música. Tem salgadinhos. Tem docinhos. E no final, no final da festa, a gente faz o quê? Canta parabéns. E corta o bolo, certo? Esse é o aniversário, assim, que a maioria comemora no Brasil. Também a gente pode fazer um almoço em casa, né? Ou um jantar. Agora também, muitas vezes, a gente pode ir para um... A gente tem o costume de ir para uma peitiçaria e convidar algumas pessoas. Tem crianças que gostam de marcar com os amiguinhos e ir para o cinema. Aí o papai lá paga o cinema. Aí todo mundo lancha, passa um dia no shopping. Então, há várias maneiras de se comemorar o aniversário, né? No Brasil. E agora a gente vai ver em outros lugares do mundo como se comemora, tá? Aqui, ó. No México. Em México. The birthday kid is blindfolded. Blindfolded é quando você coloca um lenço nos olhos, tá? Para tapar os olhos. And hits a pinhada field with cans and small toys. E você começa a bater numa pinhada, é esse boneco aí grande, que está cheio de queijos doces e pequenos brinquedos. When the pinhada cracks open, all kids share the contents. Então, quando a pinhada, quando a pessoa consegue, criança, quebrar a pinhada, as crianças pegam aqueles doces, né? Compartilham, dividem. Começam a catar correndo aqueles doces e os brinquedinhos que caem no chão, certo? Aqui na Austrália, ó. Children eat fairy bread, bread with butter and sprinklers. Então, eles costumam comer esse pão aqui cheio de manteiga e confete, tá? Butter é manteiga e sprinklers são confetes, tá bom? Aqueles confetezinhos, coloridinhos, tipo granuladozinhos, tá? E na China, aqui embaixo, ó. In China, when a child turns on a year old, parents place the baby in a circle, formed by different objects, such as cons, a doll, a book. The first object the baby picks up indicates his or her future career. O que que quer dizer isso? Na China, quando a criança faz um ano, eles colocam a criança dentro, no meio de um círculo, e esse círculo é formado por diferentes objetos. Pode ser moedas, uma boneca, um livro, sei lá, uma calculadora. E a criança vai escolher ali, vai assim, como ela tem um aninho, ela vai ficar curiosa e ela vai até um objeto. Então, os chineses acreditam que esse objeto vai indicar a profissão dela no futuro. Entendeu? Por exemplo, se ela pega uma calculadora, quer dizer que ela pode ser o quê? Uma economista, uma professora de matemática, que ela vai estar ligada a alguma coisa a cálculos. Entendeu? Se ela pega, não sei, vamos ver aqui, um book, pode dizer que ela seja uma professora, pode dizer que ela seja uma escritora. Entendeu? Então, é assim que eles comemoram o aniversário nesses países. Próxima página. Page 16. Nessa página 16, nós temos um texto, tá? Tipo um poema que vai rimando as últimas palavras, ok? Então, nós vamos acompanhar aí. Por favor, peguem um lápis e conforme eu der a tradução das palavras, vocês anotem, por favor, tá legal? Então, vamos lá. Se eu tiver que pegar também aqui um lápis. Vamos lá. January is kind of scary. Aqui, ó. Scary. Essa palavrinha aqui. Vocês vão colocar a tradução aqui em cima dela ou ao lado, tá? Assustador. Já no janeiro, é meio que assustador. Por quê? New begins often are. Porque novos inícios, novos começos sempre são. Ou seja, é um novo ano, né? A gente não sabe o que espera. Quem diria em janeiro, quando a gente começou esse ano, que tudo isso ia acontecer? Essa quarentena, não é verdade? Então, é um pouco assim. Você não sabe o que vem pela frente. Por isso que ele fala que janeiro é um pouco assustador. Scary. February is legendary. É legendário. I still feel like a movie star. Tipo, você ainda tá no início do ano, né? Você ainda é lendário. Legendary aqui, ó. É lendário, tá? Você ainda não sabe o que há por vir. Então, você ainda tá se sentindo uma... Aquele reclima de início de ano. Tá se sentindo uma movie star ainda, tá bom? Marte is harsh. Harsh é severo. And the apris full. I mean, cool. Apris full. Full é bobo. Meio assim, a palavra... Tava assim, meio idiota. Mas a palavra melhor pra vocês usarem aqui é bobo, tá? Apris full. Aí, ele quer dizer... Cool. Ele muda, tá? Ele fala que apris é bobo. Depois quer dizer... É legal. Ele usa duas palavras em inglês que rimam, tá? Às vezes não tem sentido pra gente o texto. Mas eles também estão fazendo um texto com rimas, tá? Então, eles têm que achar palavras que rimem. May. I may say it's my favorite month, ó. Maio, ó. May, maio. May, I may say. Ele fez um jogo de palavras. May quer dizer maio. E I may say quer dizer eu posso dizer. May também tem outro significado. Então, ele faz esse jogo de palavras, tá? It's my favorite month. É o meu mês favorito. Provavelmente deve ser aniversário dele, né? Por isso que ele falou isso. Ele não explica por que que é o mês favorito dele. June. Just keep in tune. Junho, apenas, ó. Just keep in tune. Apenas se mantém em sintonia. Ou seja, continue andando. Se mantenha em sintonia com o que está acontecendo. And July, for you and I. E julho, para mim e para você. Time to play outside or watch cartoons. Tempo de brincar fora de casa ou assistir desenhos. Porque é o mês das férias, ok? Então, você pode brincar e assistir desenho a hora que quiser. Do nothing and have much fun. Fazer nada e se divertir muito. E ter muita diversão. Porque você não está indo para a escola. Você só está descansando. August and September. A summer to remember. Ou seja, chegou agosto e setembro. Já começa a lembrar do verão. Summer. Verão. Um verão para se lembrar. October and November. Aqui, ó. Outubro e novembro. Just waiting for December. Agora só está esperando chegar a dezembro de novo. The most wasteful month of all. O melhor mês de todos. Holiday season. Por quê? É a temporada de férias. Holiday season. Anotem aí. Temporada de férias. I can't think of any reason not to love my life at all. Eu não lembro. Eu não posso pensar em nenhuma razão para não amar a minha vida mais. Ok? Quando ele vê o ano, como é que ele passa o ano, ele vê que ele tem uma vida feliz. Então, é isso, meus amores. Nós terminamos essa unidade, ok? Estudem aí os meses do ano. Muito importante. Façam um trabalhinho. E continuem mandando a resposta para a tia, tá? Mandem a foto dos exercícios que vocês estão fazendo para a tia pela agenda Edu, ok? Kisses. Bye, bye.